E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, mais um episódio aqui da nossa série Sorte no PVP E mano, o convidado de hoje, muitos de vocês pediram que é o Careca Virus Gamer E aí inscritos, tudo certo? Aqui quem tá falando é o vírus e sejam bem-vindos ao vídeo do senhor Pedro Tá uma estourada aí, tá? E bom galera, basicamente, pra quem não sabe né, como é essa série, a gente vai começar com uma picareta de iron Três ou quatro packs de blocos, uma comida e mano, o que a gente tem que fazer? Tem que abrir as luck blocks, os itens que vêm né, das luck blocks, a gente vai tirar um PVP bem massa Que um tabaco bem louco pra ver quem tá o melhor no PVP, beleza? Então é isso aí galera, virão, tá preparado? Já tá mano? Mano, mais do que pronto, né? Então beleza, já dá um spawn point aqui fora, vamos pegar aqui os nossos itens aqui no baú aqui Boa, peguei aqui já galera E vira, já começa velho, vamos que vamos, vai Pode ir doidão mesmo? Vai, três, dois, um, valendo, vai, bora A minha é da direita, é isso? Não, tanto faz Ah, eita Giovana, eu posso abrir a sua também? Pode, pode Então vai na loucura aqui, vai Na loucura, na loucura, vai, vamos que vamos E galera, se você gosta dessa série, já vai deixando um like no vídeo Que o feedback tá sendo muito bom aí dessa série E vírus, veio o Eater Meu Deus, cuidado moleque, cuidado Veio o Eater, peraí Ai meu Deus do céu Tá, calma Ai meu Deus Eu sei, fui fugir de uma treta Ai, eu vou morrer, morri Morri Já morreu senhor? Já, morri Ó, e não vale pegar o diamante da espada, viu? Porque eu catei isso, não valia Não valia Não entendi É que tem diamante na espada, não pode pegar Tipo, é, meio que dá espada Na construção, né? Sim, sim, sim Opa, diamante Hihi Falou, virou Boa, já tô bem demais aqui Só preciso, nossa Peraí Como você tá aí, viu? Pode usar item de luck, Pedro? Pode, pode Meu Deus, então Já deu sorte? Olha Sorte é meu apelido, né? Meu nome direito, meu Pedro Ai, mano Eu acho que temos um nego perdido aí, hein? Ai, ai Nossa Calma Morri Tô morrido, hein? Boa Ah, não tô tão ruim não Só não tenho poção Nossa, tu acabou com o mapa aqui, hein? Já destruí tudo, já Tá, calma Mano, não vem nada, velho Meu Deus Você já tá com sorte assim, bastante? O que é a sorte pra você? Diga pra mim, vai Ah, poção ainda, mano Ah, poção não Porque a poção é tudo isso mesmo Mulher, jogou no poção? Ah, mano Não adianta o cara ser bom no PP Se o cara tiver poção, né? Porque a poção é tipo um deus aqui Boa Aqui tem uns bagulhinhos aqui da hora Tá, pera Olha, peguei logo o composto dos desejos, filho Vixe Vixe Vou jogar aqui dentro, ó Pode vir, vai cair poção Meu Deus do céu, Bergui Corre Nossa, vírus Hum Eu acabei com tudo aqui, senhor Pedro Caraca, olha aí eu tirando Ai, boa Boa, boa Pera O que você tá fazendo aí, de bom? Eu acabei de explodir tudo Você escutou? Eu escutei, você quase me matou Tá, pera aí Boa, moleque Boa Ah, mano Tô com bastante minérios aqui Cadê? Cadê esse negócio assim? Nossa Calma Aqui Boa Aqui um poço, velho Tomara que vença Coisas boas Ah, batata, mano Batata Porque eu quero batata Calma Vírus Vírus Oi, meu cara Mano, tô com medo Se você pegou o bagulho e fodeu, mano Mano Tá ligado, naquele estilo, né? Sim, sim Naquele estilo Tá, pera aí Olha Aquele estilo Que foi Calma, nada Olha, ele pegou alguma coisa boa, galera Não quer dizer Aê, boa, moleque Pera aí Nego, não presta atenção mesmo, né? É, alguma coisa que eu deixei pra trás, né? Aham Eu não sei se você já usou, né? Mas eu roubei Nossa senhora Cadê? Aqui Opa Calma Beleza Vamos aqui Vamos aqui Vírus Meu Deus do céu, velho Vai ter um negócio muito bom O que tá acontecendo? O cara tem um negócio muito bom Calma aí Mas já te deu todas as espadas aqui É que foi a NT, né? Aham Calma aí Ah, eu fiz uma burrice asmática Ah, tô parecido da barra kill aqui Boa Dei um barra kill Botão time em 7 zeros E beleza Vírus, cadê você? Aí, tá aqui Bonitinho, né? Tô quebrando, tá vendo? Filha da mãe Bonitinho Vai Vem Vai Vai Olha, olha Vai Não, 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 não Cadê? Vamos morrer Ah é? Vem cá, parça Ô, cara, tio Vazou Pera Ô, cachorro Tá pensando que é o que? Meu cachorro, parceiro Caraca, mano Preciso de item, mano Também tem essa situação aqui, vírus Ah, tá Eu vou dar 56 diamantes numa terra Pulei Cadê meu villager? Preciso do villager Já morreu já Pera Preciso do villager Sai daqui Sai do meio, menino Sai daqui É Sai do meio, menino Ih, já? Sai do meio Sai do meio Calma Pera Nunca Eu tenho que achar meu villager Óbvio Tenho Você matou o villager, filha da mãe É Tem mais 30 segundos, hein? Acredito, mano Eu precisava muito daquele villager Já era, já Aqui veio outro Não Ruim também Como tá a situação aí, virão? Tá ótimo Ferrou Ficou medo Meu Deus Peguei um gas Pode dar dificuldade, tá? Se precisar Meu Deus Tá acontecendo Ah, mano Tô tenso, velho Opa Você tá com bastante diamante, hein? Eu tô, meu cara Demasiadamente bom Vixe Mas, vírus Acabou o tempo Galera A gente vai se equipar aqui E ver como que vai ficar Esse negócio aqui A gente já vai tirar o nosso PVP Beleza Então a gente Já volta Vírus Fala tchau, vai Vai Ó, você fala tchau 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 Beleza, galera Me equipei aqui O virão também se equipou Ixi Tá bem Tá bem fraquinho Tá, tá Mas, oita Mas, beleza Vai, vai Pisei Não, sai daqui Vai brincando comigo Vai, eu vou pisar, hein? Pisei Vem cá, virão Vem cá Boa Vai, moleque Meu Deus Ele já comeu o bagulho Ó, você equipa Come os bagulho aí Só maçã dourada Calma, tio Calma Vai, tá valendo Vai, tá valendo Mexe comigo Tá valendo Tá valendo Nossa Tá valendo Boa Dia da peste Tá valendo Bora Bora E aí, como tá a situação aí? Tá tranquila, meu cara Ah, então Vamos ver então Bora Eu não pego fogo, amigão Só pra te avisar mesmo Bora Eu tô passando mal Caraca